E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast literário. Meu nome é Agnaldo Gomes, sou doutor em letras e docente formador no Préu. Sou também um pessoal que curte literatura pra caramba. E hoje vamos mergulhar nas águas da literatura brasileira para desvendar os segredos de um dos maiores escritores do mundo, Machado de Assis. E sabem o que é incrível? Diferente de outros escritores de época, Machado passou por muita dificuldade na vida. Ele veio de uma família muito pobre e teve que trabalhar muito para superar os desafios que a vida lhe ofereceu. Isso influenciou muito a forma como ele via a sociedade brasileira. Machado de Assis nasceu lá em 1839, no Rio de Janeiro. E, mano, ele viveu num Brasil que estava passando por várias paradas. Mas, imagina só, ele viu de perto a Guerra do Paraguai e presenciou a abolição da escravatura, em 1888. Foi uma época de muita mudança política e social. E vocês não têm noção do quanto isso mexeu com a cabeça do cara. E fez ele ser crítico e reflexivo sobre a sociedade brasileira. E olha que interessante. Apesar de ter enfrentado todas as dificuldades e preconceitos da época, o Machado se tornou um dos maiores escritores da literatura mundial. É isso mesmo que vocês entenderam. Ele é considerado o maior escritor em língua portuguesa do mundo. Um verdadeiro exemplo de superação, não é? Machado é conhecido como o mestre do realismo do Brasil. Essa parada aí de realismo dominava a literatura na segunda metade do século XIX. E tinha como lanço principal mostrar a realidade na lata, sem ficar assim idealizando as coisas. Machado mandava ver nos livros para mostrar a alma humana. Desvendando as nuances da psicologia dos personagens. Era tipo um mestre em mostrar como o povo era cheio de manias e contradições. E para isso ele usava uma boa dose de ironia e sarcasmo. Desafiando a gente a pensar sobre a sociedade e suas confusões. Essa técnica de escrita que o Machado usava foi muito importante para a evolução da literatura brasileira. Ele quebrou com os padrões românticos que estavam em alta na época. E sua sacada de explorar psicologia humana fez com que as obras dele fossem ademporais, entende? É por isso que até hoje estudamos Machado de Assis. Nos livros dele, não dava a bobeira e ia fundo na vida dos personagens. Não era só a superfície. Ele mostrava as coisas mais profundas. E isso fazia com que o povo se identificasse com os personagens e botasse a cabeça para funcionar. Pensando na própria vida. Ah, outra coisa, a maneira do realismo do Machado era valorizar o cotidiano do povo. Ele não ficava só no romance, nas tramas malucas. Ele mostrava o dia a dia das pessoas. O colo normal da vida. E isso era bem a cara desse movimento. E o que é interessante mesmo é que o Machado foi pioneiro em técnicas narrativas iradas, tipo quebrar a linearidade cronológica e usar o narrador em primeira pessoa. Isso acontecia nos livros dele, tipo do Casmurro, e ajudou a criar uma literatura mais sofisticada e complexa que exigia que a gente interpretasse a história ativamente. Por todas essas questões, Machado de Assis é fera, não só na literatura brasileira, mas no mundo inteiro. A escrita dele, cheia de reflexões sobre a vida humana e a sociedade, continua sendo estudada e curtida por estudantes, pesquisadores e lectores de todo lugar. Então, bora aproveitar e se jogar nos livros do Machado de Assis, de gendal de mistérios da Alba Uana e curtir a literatura brasileira na real. A viagem literária vem ser muito boa, cheia de personagens interessantes e reflexões, que não saem de moda. Gente, se vocês estão se preparando para o Enem e o SSA da UPE, saibam que conhecer o Machado é essencial. As obras dele aparecem com frequência nas provas, seja como leitura obrigatória, seja para a interpretação. Além disso, entender o contexto histórico em que ele viveu é a chave para sacar melhor as ideias e críticas presentes nos textos deles. E o realismo, como escola literária, também é um tema que pode estar nas questões. Então, saber sobre o movimento é chão de bola e pode dar uma vantagem na hora da prova. Partiu para mergulhar na literatura do Machado de Assis e estudar com estilo para o Enem e o SSA da UPE e ainda enriqueceu nosso repertório cultural e intelectual. E, ó, que manda bem na literatura brasileira vai ter várias vantagens. É isso, pessoal. Encerramos mais um episódio do nosso podcast literário. Espero que tenham curtido viajar no universo do Machado de Assis e entendido como esse cara é importante para os vestibulares e para a nossa vida cultural. A literatura é poderosa e o Machado nos deixou um legado massa de obras que continuam inspirando e provocando reflexões até hoje. Valeu por nos ouvir e até o próximo episódio. E aí